No quinta-feira, 22 de dezembro, vamos conhecer agora os principais destaques do dia aqui na ONU News. Temos novidades sobre a situação humanitária na Síria e a Assembleia Geral adotou uma resolução sobre crimes de guerra no país. Nesta tarde, o Conselho de Segurança coloca em votação uma resolução sobre afincamentos israelenses em territórios palestinos. E Banco Imún está prestes a se despedir das Nações Unidas. O secretário-geral fica no cargo até o dia 31 e ele concedeu sua última entrevista à ONU News. Os detalhes já estão no nosso site. Confere lá, você não pode perder.